Gêneros, vamos ver para os germinianos, mês de abril de 2017, quesito amor. Carta 32, para você que tem uma pessoa, momento de construir sonhos, buscar sonhos, reconciliação de objetivos que foram deixados para trás. Sabe quando a gente tem um objetivo, um projeto, algo muito importante que foi deixado para trás? Aqui, através da carta número 32, para resgate dos sonhos entre vocês. A carta 24, que é a carta do amor, pede atenção, lembrando que o amor deve ser tratado, trabalhado diariamente, de uma forma que a gente precisa mesmo atentar para esses detalhes, essas questões que são tão importantes no nosso dia a dia, e às vezes a gente deixa dispersos. O amor está pedindo atenção. Tá bom, germiniano? Para você que está sozinho e busca a reconciliação com a pessoa amada, algum, a carta número 1, fala caminhos abertos para a reconciliação. Além de reconciliação, fala assim, voltar a conviver, se vocês moravam juntos, voltar a estar um visitando a casa do outro, momento muito de reconstrução. proteção máxima nesse quesito. Grande chance de reconciliação nesse período do mês de abril, tá? Você, germiniano, que está sozinho, quer saber que você vai encontrar uma pessoa. Olha a carta 24 de novo, gente. Olha, os germinianos estão todos nesse quesito amor nesse mês de abril, viu? Sim, grandes chances de encontrar uma pessoa positiva. É do passado ou é alguém novo? Mudanças. A probabilidade de ser uma pessoa nova é muito, muito grande. Só toma cuidado com um pouquinho da sua arrogância. Cuidado quando você for falar, germiniano, não demonstrar que você sabe demais, sabe? Vou querer demonstrar ou impressionar. Não faça isso, não. Tem tempo, tem tempo e tudo. A pessoa vai te conhecer melhor e vai entender o quanto você é especial, o quanto você tem carisma. Mas não force a barra, tá bom? Bora entender aqui. No quesito dinheiro. Pessoas que querem investir, ganha a carta da segurança. Invista com segurança, o dinheiro não vai faltar se você bem cuidar. Pessoas endividadas. Uma proteção espiritual estará em alta e vai te auxiliar a trazer respostas financeiras para a resolução do seu problema. Conseguirá pagar as contas? Sim. A carta 33, a carta da chave, a abertura para prosperar. Trabalho. Para você que está trabalhando, qual o recado das cartas? Olha, a carta 33 de novo. Momento de abertura. Projetos novos, ideais novos. Você estará cheio de sonhos e objetivos. Parabéns. As queres que estão desempregadas. A carta 31, que é a carta do sol, a melhor carta do baralho cigano. Possibilidades reais de grandes oportunidades para você. As chances de uma recolocação é muito boa. A sugestão que chega através da espiritualidade para mim é que você acenda uma vela de mel de sete dias, na cor amarela, dentro da sua casa. E peça a força dos ciganos, que abra os caminhos na parte do trabalho. Vela de mel. Escreva seu nome uma vez na vela. Acenda a vela. Vela de mel, gente, é uma vela com fragrância de mel. Solta o cheirinho de mel. Uma vela de sete dias. Acenda dentro da sua casa e peça ao povo cigano que ele traga bastante proteção no âmbito do trabalho. Boa chance de colocação ou recolocação para você. Família. Quesito família. Aliança. Você vai receber a possibilidade de você receber visita dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, ou viajar para visitar família muito grande, viu? Momento onde você vai reencontrar pessoas queridas e pessoas vão demonstrar afeto com você. Já você que não gosta muito de contato com família, ou prefere estar um pouco mais sozinho, vai ser procurado. E tem que ter consenso. Porque as pessoas... Lembre-se de uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que era compartilhar com você o signo de gêmeos. Quando alguém sai da sua casa para ir visitar você na sua, ou faz questão de te ligar, faz questão de te procurar, é porque você é importante para ele ou para ela. Então, ao invés de ficar reclamando, ah, eu queria ficar sozinho, um pouco mais de privacidade, agradeça a Deus pelas pessoas gostarem de você. Se essa pessoa está te procurando, é porque ela se preocupa com você. Pense nisso. Vamos ver a carta mensagem para você do signo de gêmeos. Gêmeos de plantão. 32, a carta dos sonhos. Completização dos sonhos. Vai em busca dos seus sonhos. Porém, entenda que antes de ir em busca, você tem que projetar na sua mente, tem que querer claramente, tem que buscar a completização, tem que acreditar na completização. Se prepare para que isso aconteça de verdade. A carta 24 é a carta do amor. Então, entenda as várias formas de amar, entenda a forma do seu amor para contigo mesmo, resgate, e principalmente nos momentos mais de introspecção e solidão, o seu amor próprio. Lembre-se, é importante a gente se amar, se gostar, e principalmente perceber novas formas de manifestar amor conosco. Tá bom? Você que é do signo de gêmeos, esta foi a carta mensagem para o mês de abril para você.